Uou, 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 uou Olha a cara e o cabelo desse pivete Mano, cê tá parecendo até a Thammy Gret Não sei o que é isso, agora eu vou falar Cê é o dos K, mas minha qualidade é 4K Por que isso aqui falo pro cê? Veio com o cabelo penteado, passou lá que? Que porra é essa, mano? Você é o infeliz, tá testando tipo a Rochelle Do todo mundo odeia o Cristo Cê tá ligado que o seu rap aqui não teve nexo Eu sou a Thammy, mas eu sei que trocou de sexo Aí cê tá ligado, aqui que eu vou Aí cê vem zoar com o bigodinho de cobrador Aí cê tá ligado, mantenha a disciplina Você é o cobrador, mas hoje eu cobro a sua rima Aí cê tá ligado, no verso cê é burro Eu vou cobrar sua rima e vou cobrar seu conteúdo Cobrar o conteúdo, o cobrador vai vendo Então eu vim cobrar aqui o seu conhecimento, o seu cuzão Que não passou a informação Cê sabe, eu causo agora a sua exterminação Cê falou de 4K nessa fita, cê tá de luto Do que adianta ter qualidade e não ter conteúdo Aê mano, nessa fita eu vou falar E até no seu vídeo dislike eu vou deixar Cê vai deixar parceiro e eu não deixo pra depois Não tem isso aí, você nem tem o mínimo dos dois Ô seu cuzão, então presta atenção Cê sabe que agora eu vou tipo um furacão Cê tá ligado, mano, aqui eu sou discreto Você é mais odiado do que o tal do Felipe Neto Aê mano, nessa rima eu sou bicho Bagulho é muito louco, suas músicas é tudo lixo Fechou o primeiro round Caralho hein mano 2K terminou 2K, começa Vai DJ Energia positiva, todo mundo, mão pro alto Responde é do bigode É mano, tá falando do bigode aí, presta atenção Um Eu não deixava, 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 eu não deixava E eu não deixava nessa fita, mano, aqui cê se fudeu Eu falei a verdade, o parça aqui se doeu Aê mano, cê tá ligado, então comemora Não aguenta a verdade, então senta e chora Aê mano, nessa fita eu vou seguindo Melhor falar a verdade do que te seguir iludindo Aê mano, nessa fita eu vou falar Eu cheguei pra falar a verdade, pra você poder melhorar Pra mim poder melhorar, então me acompanha Cê sabe que nessa fita cê não tem a manha Porque falou do meu som, eu vou te explicar Cê falou, ele é pesado, o botive até que baixar Seu cuzão, então aqui eu vou te explicar A lá fora na roda, você vem me elogiar Que cara vacilou, entrei em contradição Cê sabe que na fita só falou vacilação Cê tá ligado, mano, aqui na fita eu achei que te dou uma bica Lá fora, tia Jones e ei, aqui em 30 é outra fita Aê mano, nessa fita eu vou falar Aqui cê tá ligado, não sabe representar Representar, parceiro na disciplina Falou de bigode e esse de cartão de festa julina Que porra é essa? Mano, tá julgado Cê sabe, mano, que agora cê é fracassado Cê tá ligado, mano, aqui só rima, cê não jura Nem é festa julina, mas na fita eu falo, a cobra cê pula Aê mano, nessa fita eu vou te dizer Cê chegou aqui na roda, é claro que cê vai perder Claro que eu vou perder sua resposta, foi clichê Cê tá ligado, mano, que agora é nada a ver Porque cê tá ligado, aqui cê é um pipete Tem pelo no pescoço, dá pra fazer a threader Ai, caralho É mentira A ponte caiu Aê, cês ouviram, cês tá ligado como é que funciona Pela ordem Barulho para Gu Barulho para 2K Por vocês, 1 a 0, 2K jurados em 3, 2, 1 2K, 3 a 0, 2K está na próxima